Olá a todos. Como resolver a máquina de Etwood considerando a massa da polia? Nós vamos resolver esse problema utilizando o formalismo lagrangiano. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós já resolvemos a máquina de Etwood sem levar em conta a massa da polia. E também já resolvemos esse problema considerando um terceiro corpo, uma terceira massa conectada à massa 2 através de uma mola. Bom, levando em conta a massa da polia, nós primeiro temos que considerar as características dessa polia. Ela tem uma massa emão e um raio R. Bom, e essa polia vai ter um movimento, um movimento rotacional. Diferente do movimento dessas duas massas, que é um movimento translacional, a massa, essa polia, essa roldana, terá um movimento rotacional. E nós temos que levar em conta esse termo na nossa energia cinética, que vai ser esse fator meio da distribuição de massa desse disco, dessa polia, que resulta nesse momento de inércia, multiplicado a velocidade angular ao quadrado. Bom, o momento de inércia de um disco com o eixo de rotação perpendicular ao plano do disco será meio de emão vezes errão ao quadrado. E a velocidade de rotação, vamos denominá-la de ômega, ela é a derivada do ângulo, de um determinado ângulo φ, que você pode imaginar aqui, a derivada de φ com relação ao tempo. Bom, um segmento de arco aqui desse círculo, ele é igual a φ vezes o raio. Se você deriva essa expressão, que é o nosso vínculo, para um fio que não desliza sobre essa polia, se você deriva essa equação, você encontra a velocidade linear sendo igual à velocidade angular φ ponto vezes o r. Então, escrevendo a velocidade angular φ ponto, ela ficará como x ponto dividido por errão. Muito bem, eu tenho já os dois elementos para compor esse termo da energia cinética da nossa máquina de Etwood. Agora, vou fazer uma consideração a respeito dos graus de liberdade do nosso sistema. Quando resolvemos o problema da máquina de Etwood sem a massa da polia, desprezando a massa da polia, nós tínhamos, da mesma forma, a posição x1 dessa massa, a posição x2 dessa massa, chamemos de x1 igual a x, e x2 será dado o vínculo de x1 mais x2 ser igual a uma constante que chamamos de L. Então, dado esse vínculo, o x2 é igual a L menos o x1 que chamamos de x. Então, nós temos, de fato, duas coordenadas que, por conta de um vínculo, isso nos resultou em um problema com um grau de liberdade apenas, com uma coordenada independente, que chamamos de coordenada generalizada desse sistema. Agora, eu também tenho que levar em conta a polia. Então, eu tenho um terceiro corpo a ser considerado. Só que esse corpo, ele também nos traz um vínculo. E o vínculo foi esse discutido, que implica nessa relação entre as velocidades de rotação e a velocidade do fio, a velocidade com que esse sistema desce, com que essa massa desce ou sobe. Então, veja, nós agora consideramos mais um corpo no sistema, que é uma coordenada a mais, porém, nós temos uma outra equação de vínculo, e é um vínculo holônomo. Esse vínculo holônomo é dado por essa expressão. E você pode perguntar, mas isso é um vínculo, de fato, holônomo? Porque envolve as velocidades, as velocidades x ponto e φ ponto. Mas sim, ele é integrável, e em sendo integrável, ele é um vínculo holônomo. Então, de novo, nós temos um grau de liberdade apenas. Três coordenadas e duas equações de vínculo, resultando em um grau de liberdade e uma coordenada generalizada. A energia cinética vai ser a energia cinética do corpo m1, m1x ponto. Essa é a velocidade ao quadrado desse corpo. A velocidade do outro corpo vai ter um sinal menos. Se esse aqui é positivo, esse aqui vai ser negativo. Mas como eu estou com um quadrado, isso fica x ponto ao quadrado. E o terceiro termo é esse da energia cinética de rotação. Então, simplesmente substituindo quem é i e quem é ômega, nessa expressão, nós ficamos com, aqui eu coloco em evidência x ponto ao quadrado, para poder escrever m1 mais m2, e esse termo vai ficar meio multiplicado por meio, que dá um quarto, emão, vezes rão ao quadrado, vezes esse termo ao quadrado. Então, x ponto ao quadrado é rão ao quadrado. Naturalmente, esse r ao quadrado corta com r quadrado, e me resulta em um quarto de emão vezes x ponto ao quadrado. Colocando x ponto ao quadrado em evidência, eu tenho esse parênteses que é m1 mais m2 mais a metade de emão, emão dividido por dois. Essa é a nossa energia cinética. E a energia potencial? Bom, para calcular a energia potencial, eu tenho que arbitrar um determinado nível como sendo o v igual a zero. Então, nesse caso, uma consideração bem apropriada, conveniente, então, nesse caso, a massa m1 vai resultar numa energia potencial gravitacional de menos m1 vezes g vezes esse x. E para a massa m2, menos m2 vezes g vezes L menos x. Muito bem. Tendo a energia cinética e a energia potencial, eu consigo construir a Lagrangiana, que é energia cinética menos potencial. Então, é o que nós fizemos. O termo da energia cinética menos esse potencial. aqui vai ficar, então, mais m1gx, mais m2g vezes L menos x. Uma vez que nós temos a Lagrangiana, nós podemos encontrar as derivadas que são relevantes, as derivadas que vão entrar na equação de Lagrange. A derivada de L com relação a x ponto me resulta em m1 mais m2 mais m1 dividido por 2 vezes x ponto. E a derivada da Lagrangiana com relação a x, eu vou ter a derivada desse e desse termo. Vai ficar m1g mais m2g vezes menos 1. Então, fica com menos m2g. Dessa forma, eu consigo já escrever a equação de Lagrange. Vai ser a derivada total com relação ao tempo dessa derivada, que resulta nesse mesmo parênteses, vezes x dois pontos. Menos esse termo é igual a zero. Passando esse termo para o outro lado, vai ficar igual a m1 menos m2g. E assim, eu obtenho que x dois pontos é igual a essa expressão. Bom, esse é o resultado da equação de movimento considerando a massa da polia. Sem a massa da polia, nós já encontramos esse resultado quando a gente resolveu o outro problema mais simples, que é x dois pontos dado por isso. A única coisa que distingue um do outro é esse termo e se você coloca a massa da polia igual a zero, você cai nesse resultado como era de se esperar. Agora, fazendo uma análise comparativa entre as acelerações em x dos dois cenários, considerando e não considerando a massa da polia, eu vou fazer a distinção. eu vou chamar esse de x dois pontos C, referente a considerando com a massa da polia e esse sem a massa da polia. É fácil ver, tanto matematicamente quanto fisicamente, que x dois pontos S, esse termo, é maior do que x dois pontos C. Matematicamente, porque aqui eu tenho um termo em sendo a massa diferente de zero, uma massa maior do que zero, então esse denominador será maior do que esse denominador e assim esse termo será menor do que esse. Então, por isso, x dois pontos S é maior do que esse termo. E fisicamente, como uma parte da energia do sistema terá que girar a roldana que tem massa, então eu vou ter um termo da energia cinética, então, consequentemente, a aceleração do corpo M2 ou M1, depende de qual for maior para saber qual que está descendo, a aceleração será maior ou menor dependendo da massa da roldana. Se não houver massa, ela será maior. Havendo massa, ela será menor. Agora, a pergunta é quanto maior? Quão maior é xs dois pontos comparado com x dois pontos C? Bom, basta fazermos a divisão desse termo por esse. Naturalmente, M1 menos M2 vai se cancelar e g também. E eu vou ficar com no numerador M1 mais M2 mais M1 por 2 dividido pela soma de M1 com M2. Desmembrando, colocando dois termos no numerador aqui, um que é M1 mais M2 e o outro é só M1 por 2, eu vou ficar com 1 mais o M1 por 2 dividido por M1 mais M2. e isso é igual a M1 dividido por 2 vezes M1 mais M2. Então, eu quero saber qual é o valor desse termo para conseguir saber qual maior é xs comparado com x2.c. Bom, substituindo alguns valores no cenário imaginário, você considere a massa M1 de 500 gramas, a massa M2 de 1 quilograma e a massa da roldana de também 500 gramas. Dessa forma, você vai ter aqui no numerador 0,5, no parênteses vai ser 1 mais 1,5, que dá 1,5, vezes 2, 3. Então, é 1,5 dividido por 3. Eu estou me referindo apenas a esse termo em destaque. 1,5 dividido por 3 é o mesmo que 1 por 6 e isso é da ordem de 17%. Então, você vai cometer um erro de 17% considerando, se não considerar, a massa da polia desde que seja esse cenário imaginário para ter uma ideia da dimensão do problema para alguns valores numéricos. Muito bem, se você se interessou por esse problema, veja a solução de outros sistemas físicos usando o formalismo lagrangiano e nessa playlist nós temos todo um curso de mecânica clássica com aulas completas e nessa outra playlist alguns tópicos em mecânica analítica resolvendo problemas tal como esse. Lá, você encontra a máquina de Etwood sem considerar a massa da polia, desprezando a massa da polia e também o problema da máquina de Etwood com uma mola acoplada também sem considerar a massa da polia. Muito obrigado, até uma próxima. e até a próxima.